Olá, você está no canal BergTV, tentem adivinhar aonde eu estou. Eu não vou mostrar, só tentem adivinhar. Ah não cara, vocês já viram no título do vídeo, isso nem faz sentido. Mas sim, eu finalmente estou aqui, depois de tanto tempo vocês me cobrando. Eu finalmente vou iniciar vídeos de Minecraft aqui no canal. E como vocês podem ver, como tinha meu personagem no Roblox, também tem que ter o meu no Minecraft. Então, esse aqui sou eu. E como vocês podem ver, eu baixei alguns shaders que melhoram um pouco, mas eu não baixei muitos. Eu só baixei o da água e o das sombras, que deixa um pouco mais bonitinho. Mas eu não ligo muito também, Minecraft é bom de qualquer jeito. Então, olha só, antes de começar, vamos fazer um combinado. Se você apoia mais vídeos de Minecraft aqui no canal, deixa muito like nesse vídeo. É sério, eu quero tipo ver recorde de likes aqui. E eu já vou aproveitar e explicar como vai funcionar Minecraft aqui no canal. Enquanto isso, eu já vou começar a pegar madeira pra minha sobrevivência, senão eu não vou durar muito aqui. Bom, esse primeiro vídeo vai ser só comigo. Eu vou tentar sobreviver algumas noites aqui. E vou me aventurar, cara. Pra ser sincero, é a primeira vez... Não a primeira vez, mas eu joguei poucas vezes Minecraft e eu não entendo de quase nada. Ou seja, vocês que entendem e me veem jogando, vocês podem ficar um pouco irritados. Então, tenham paciência comigo, cara. Mas eu sei que a primeira coisa que tem que fazer é pegar madeira. Essa é a regra, não é? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar madeira. Eu acho que eu já peguei o suficiente. Aí, eu faço mais madeira com a madeira. Isso nem faz muito sentido, mas é Minecraft. Aí, eu faço o negocinho que constrói. É Craft Table, eu acho que é isso. Foram muitos anos assistindo Authentic Games, cara. Tá, eu acho que já dá pra fazer alguma coisa com essa madeira. Eu tenho que fazer graveto... Isso! Tá, então eu faço as coisas básicas. Eu consigo fazer um machado pra pegar madeira. E uma picareta. Eu acho que é isso. É tudo que eu preciso no momento. Mas, bom, como eu tava falando, eu já até perdi o foco, cara. Eu não quero nem ver quando anoitecer nisso aqui. Esse primeiro vídeo vai ser só eu tentando sobreviver e vivendo aventuras solo. Mas eu pretendo trazer vídeos de mods. Pretendo, talvez, trazer uma série de Minecraft. E eu já digo que eu não vou estar sozinho, cara. Vem, vem participação por aí. É só isso que eu posso dizer. Tá, primeiro eu tenho que encontrar um lugar pra me habitar. Eu não posso simplesmente ficar na floresta, porque daqui a pouco vai anoitecer. Ó, dá pra eu fazer um barco. Pera, não dá pra eu fazer um barco? Por que eu não consigo fazer um barco, cara? Ah, agora sim. Dá pra fazer vários tipos de barcos com vários blocos. Entendi. É vivendo e aprendendo. Tá, então eu vou levar a minha paradinha de fazer as coisas embora. E vou entrar no meu barco. Ok, eu não sei exatamente onde eu vou construir a minha casa. Talvez numa montanha. Ou será que é muito clichê? Uma casa na árvore. Não, eu acho que também é clichê. Poderia ser uma casa subterrânea. Ou também é clichê. Ah, eu acho que eu cheguei no fim da linha. Eu vou ter que ir a pé. Tá, o mundo é grande pra explorar. Eu acho que eu não preciso ter pressa pra achar minha casa. Eita, o que são aquilo? São cavalos? Que bichos são esses? Que barulho é esse? Eu não consigo identificar. É um cavalo? Mas cavalos não são assim. Será que eles batem? É um... Parece um leão. Será que se eu rosnar pra ele, ele vai se sentir ofendido? Opa. O que será que ele faz? Ele ataca? Não, ele não ataca. Ai! Oh, ele ataca! Oh, calma, calma. Pera, pera. Desculpa, desculpa. Não foi minha intenção. Meu Deus, cara. Os bichos aqui são muito feroz. Eu nem sei que bicho é esse e ele me atacou, cara. Eu só dei um tapinha de bom dia. Eu, hein? Que mal-humorado. É melhor eu ir pra caverna e viver com os morcegos, cara. É melhor eu fazer uma espada, né? Eu não sei que bicho feroz eu vou encontrar pela frente. Vai que eu preciso disso. Eita, o sol tá se pondo, cara. Eu não tenho nenhum lugar pra dormir. Pera aí, sol. Não desce ainda, não. O que eu faço, cara, se eu não conseguir montar uma casa a tempo? Pera, o sol é redondo? Eu já não gostei desse shader, cara. Ele deixa o sol redondo. Isso é proibido, cara. Deveria ser proibido, pelo menos. Ah, não, cara. O sol tá descendo. Tá descendo muito rápido. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei. Eu tenho que achar um lugar pra ficar, pelo menos pra passar a noite. Eu vou numa caverna. Eu tenho que achar uma caverna. Eu não tenho nem tocha. Eu vi uma caverna ali. Eita, ó a lua. Eu vi uma caverna em algum lugar com carvão pra eu fazer tocha. Eu só não lembro onde é que é carvão. Não é caverna, mas tem carvão. Ok, eu preciso de tocha porque no escuro eu não vou aguentar, cara. É muita pressão, calma. Aí daqui a pouco começam a aparecer os bichos, cara. Tá, eu acho que eu ouvi alguma coisa. É um barulho de um esqueleto? Deixa eu fazer a tocha logo. Deixa eu fazer a tocha logo. Tá, agora como é que eu faço? Ai, eu tenho que queimar o carvão? É, eu tenho que fazer uma fornalha, cara. Mas eu tô ouvindo o barulho de esqueleto. Ai, ai, ai. É um esqueleto, é um esqueleto. Deixa eu aumentar meu espaço aqui, cara. Eu vou fazer tudo aqui nesse espacinho. E eu espero que não venha nenhum bicho me pegar. Pera, deixa eu fazer uma fornalha. Do que que precisa? Precisa de pedra. Ah, eu preciso pegar as pedras. Tá aqui mesmo. Eu não preciso nem longe. Maravilha. Ó, eu pego aqui. Faço a fornalha. Coloco a fornalha aqui. Que eu acho que até impede dos bichos virem até aqui. Boto o carvão aqui. Pera, não é assim. Eu boto o carvão pra queimar carvão? Não faz sentido. Ai, meu Deus, cara. Esse barulho tá mais perto. Ah, ai. Ele aqui. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Ah, calma, calma, calma. Será que ele vai embora se eu não fizer nada? Ou ele não vai embora? Eu acho que ele não vai embora. Calma. Ele foi embora. Ele foi embora. Calma aí, cara. Eu tô tentando fazer uma tocha. Pra fazer tocha não é só colocar graveto e carvão? É isso. E por que não tava aparecendo ali? Ah, cara. Esse jogo tá começando. Opa. Que barulho é esse? Deixa eu pôr. Ah, agora melhorou. Eita. Eu acho que eu chamei a atenção dele. Eu acho que eu vou passar a noite aqui, cara. Ou eu posso tentar... Eita, eita, eita. Calma. Calma aí, cara. Não mexe comigo. Eu não te fiz nada. Vem aqui, então. Vai. Ai, ai. Calma, calma. Ah, eu matei o meu primeiro esqueleto. Eu vou tentar explorar aqui por trás, cara. Eu tenho tocha e eu tenho uma picareta. Só deixa eu fazer uma picareta de pedra primeiro. Que eu acho que vai ser mais útil. Mas eu vou tentar dar a volta e achar algum lugar por aqui. Talvez eu devesse fazer mais tocha, mas não precisa. Eu não preciso de muitos recursos pra me dar bem, cara. Eu só tô com medo de onde eu posso ir parar indo por aqui. Eu lembro que tinha algum botão que dava pra ver. Eita, eu meio que fechei, quase fechei o jogo. É melhor não apertar nenhum botão que eu não tenha conhecimento. Será que eu posso dar de cara com um zumbi aqui? Quais as chances? Eu acho que ele tá em cima de mim. Ah, vocês ouviram isso? Uma risada? Tem algum mob que dá risada aqui? Eu não sei. Ai. Não, pera. O que que... Será que eles estão aqui em cima? Que mob que dá risada no Minecraft, cara? Deixa eu ver se eu consigo subir ali em cima. Eu só preciso planejar a minha fuga caso dê ruim, né, cara? Cadê? Cadê vocês? Quem tá fazendo essa risadinha? Não tem ninguém. Será que é coisa da minha cabeça? Ó, tem o Creeper ali. O zumbi. Deixa eu ver aqui em cima. Não tem ninguém rindo, cara. Por que essa risada? Olha, o esqueleto ali. Eu não sei. Ué, da onde apareciam aqueles zumbis? Meu Deus, cara. Tá cheio de zumbi de repente. E eles me viram. Ai, eles me viram. Eles me viram. Ai, eles me viram. Eu não consigo deter todos eles de uma vez. Eu não tenho nem arma pra isso, cara. É melhor eu correr. Ai, ai, nossa. Ai, calma, calma, calma. Ai, eu não posso descer senão eles vão atrás de mim. Eu tenho que despistá-los. Será que eu consigo fazer esse Creeper? Ai, ai, não. O esqueleto. Ai, não, cara. O esqueleto. Vai, Creeper. Explode todos eles pra mim, por favor. Ai, não, 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 não. Eu não quero morrer logo de cara. E o Creeper não explodiu ninguém, cara. Não, 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 não. Eu vou dar fuga de barco. É isso que eu vou fazer, cara. É a minha única opção. Eu não posso entrar lá no esconderijo assim. Fuga de barco. Bota o barco. Isso, 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 isso. Ah, eu consegui. Eu vou dar fuga de barco neles. Tá, calma, calma, calma. Pra onde eu tô indo? Eita, eu atolei. Eu atolei. Fim da linha. Será que eles estão me seguindo ainda? Eu espero que não. Eu acho que eu consegui despistá-los. Deixa eu dar só uma olhadinha. É, eu acho que eu consegui despistá-los. Mas eu perdi o meu esconderijo. E daqui a pouco eu vou ficar com fome. E eu não consigo recuperar a vida se eu não comer, né, cara? Será que eu consigo caçar um peixe com espada? Eu acho que não. Ou consigo? Consigo! Meu Deus, cara. Pra quê? Pra quê vara de pesca? Pra quê? Ah lá! Pra quê ficar tanto tempo com a vara de pesca na mão esperando o peixe? E se eu posso caçá-lo com uma espada? É isso! Carne fresca! Ai, ai! De onde apareceu esse zumbi, cara? Do nada aparecem mobs aqui, cara. De lugares que eu nem imagino. Tá, só um eu consigo. Só um eu dou conta. Só um é de boa. Eu no meio do nada com essa lanterna aqui, eu tô pedindo pra ser devorado, né, cara? Vem, zumbi. Você não é rápido o suficiente pra me deter. Pelo menos não sozinho. Eita! Tem outro ali embaixo, a impressão minha. Ai, agora tem dois! Tem dois! Pera, dois de vocês? Dois de vocês já é meio demais pra mim. Mas eu acho que eu dou conta. Se for só dois, eu acho que eu dou conta. Três! Três não, três não, três não. Eu vou dar o fora daqui, cara. Três é demais pra mim. Socorro! Não, não, não. Calma, calma. Deixa eu ir embora. Pode ficar com o meu esconderijo, cara. É todo de vocês. Eu não quero... Eu nem gostei desse lugar aí mesmo. Eu tô dando fora daqui. Fiquem à vontade. O pior é que agora eu não tenho nem lugar pra ir, cara. Ha! Tão queimando, né? Vocês não resistem ao sol. Que pena! Eu resisto. Eu adoro o sol. Será que eu consigo voltar pro meu esconderijo? Eu não lembro o caminho, cara. Eu corri desesperadamente. Só pra pegar a minha... Ai! O esqueleto! Você não queima! Queima, cara! Ai! Sai! Sai daqui! Queima! Sai pra lá! Ai! Eu tô com um coração! Não! Eu tô com um coração! Eu morri! O esqueleto foi capaz de acabar comigo. Assim? Simples assim? Ah, não, cara. Ah, não, 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 não. Como vou ser respeitado se eu não consigo lidar com o esqueletinho? Eu devia ter comido a carne do peixe, cara. Eu vacilei. Se eu tivesse comido a carne dos peixes que eu cacei, eu não teria morrido. Que vacilo! Então tá, vamos iniciar uma nova jornada. Dessa vez, eu vou focar na minha sobrevivência, cara. Peguei carne, agora deixa eu pegar madeira. E eu preciso encontrar algum lugar pra ficar antes de anoitecer. Eu não vou cometer o mesmo erro. Eu preciso achar uma ovelha pra fazer cama, né, cara? Tá, eu acho que eu peguei bastante madeira. Agora é só... Opa! Um ovo? Assim? De graça? Será que é dessa galinha aqui? Deve ser de alguém. Alguém perdeu um ovo. E agora? Ele é meu. Já garanti o meu almoço. Madeira branca, cara. Qual é a diferença dessa madeira pra madeira normal? Eu acho que dá pra fazer coisas coloridas. Ai! Ai! Uma abelha! Não, não! Ai! Ai! Socorro! Ela me segue? Oh! Desculpa, desculpa! Eu não queria destruir o seu lar! Não, 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 cara. Não, não, não. Ué, eu tô envenenado? Ué! Ué, por que eu tô... Eu vou morrer? Eu vou morrer por causa de uma picada de abelha? É isso? Foi essa abelha que me picou? Ué? A abelha morreu? Será que é igual na vida real? Na vida real, quando a abelha pica, ela morre, não é? Mas que burrice, cara. É porque ela me picou pra morrer. E olha lá, eu perdi só dois corações. Eu nem morri. Será que a amiga dela vai querer vingar? Não, não. Ela é esperta. Ela tem o QI positivo. Eu nunca mais destruo uma colmeia sem querer, cara. Nossa! Ah! Eu joguei o meu ovo sem querer. Olha! A galinha fez uma cara de que você roubou o meu ovo pra isso. Foi mal, galinha. Bota outro ovo aí que esse eu não vou desperdiçar. Vamos lá. Eu tô perdendo o foco. Eu tenho que fazer as coisas pra minha sobrevivência. Não! Não é assim, cara! Eu esqueci. Eu tentei colocar e acabei colocando. Tá, eu tenho que fazer o negócio que constrói. São quatro. Ué. Ah, cara. Eu esqueci. Primeiro eu tenho que fazer madeira. Eu esqueço de jogar enquanto eu aprendo. Isso tá errado. Tá. Pronto. Isso. Parece que quanto mais eu jogo, mais eu desaprendo. Uma ovelha! Pera aí! Tá. Eu já tenho a lã pra fazer a cama. Eu acho. Ah, não. Eu preciso de três lãs pra fazer uma cama, cara. Pra que tudo isso? Onde eu vou achar três ovelhas? Então tá. Eu vou fazer o principal e deixa eu me apressar porque já tá anoitecendo de novo. E tem que pegar pedra também, né, cara? Eu já ia esquecendo da outra vez e eu esqueci. É melhor eu fazer os itens de pedra rápido. Antes que anoitece eu vou precisar deles. Então tá. Meu objetivo agora é encontrar um lugar pra ficar. E pelo caminho encontrar alguma ovelha que possa carinhosamente oferecer suas lãs para eu construir uma cama. Isso no momento é tudo que eu preciso, cara. Essa selva é toda minha. Só os mobs que não sabem ainda. Mas ela será minha. Olha só, um cachorro. Eu acho que a gente se entende, né, cara? Eu preciso de um cachorro. Eu não vou mexer com nenhum deles porque cães de floresta costumam ser um pouco bravos. E eu sou bem calminho, né, cara? Olha! Um filhote de cachorro. Nunca vi um. Olha, ele é rapidinho. Deixa eu ver. Vem cá, deixa eu ver de perto. Nunca vi um. Olha o tamanho da cabeça dele, cara. Ele tem a cabeça do mesmo tamanho do que um adulto. Só que ele tem um corpo pequenininho. É engraçado, ok? Só que o que eu preciso mesmo é achar uma ovelha. Olha esse sol descendo, cara. Se eu pudesse, eu ia lá segurar o sol. Isso aqui é uma... Não, é uma galinha. Eu achei que era uma ovelha. Ai, eu tô perdendo vida do nada, cara. Do nada, não. Eu tô caindo dos lugares altos. Aí, aí. Ali, uma ovelha. Meu Deus, eu vou acabar morrendo só de cair e fazer parkour, cara. Eu não sou bom nisso. Ok, mais uma lã conquistada. Mas eu acho que... Ih, tem que ser todas da mesma cor, né? Eu acho que não dá pra combinar lãs diferentes. Só se eu fizer uma cama colorida. Ok. Em último caso, eu corro pra essa caverna. Se eu não achar um abrigo a tempo. E eu acho que eu não vou achar. Eu não tô vendo mais nenhuma ovelha, cara. Eu acho que eu vou ter que me abrigar naquela caverna. É o único caminho. Olha só. Daqui a pouco começa a nascer um monte de esqueleto zumbi por aqui. E eu não quero estar aqui quando isso acontecer. Eu vou descer. Eu acho que na caverna as coisas são mais tranquilinhas. Ai, agora eu me sinto tranquilo pra fazer o que eu tenho que fazer. Sem ser incomodado por ninguém. Será que eu já consigo fazer uma tocha? Não, eu preciso de carvão. Olha o carvão ali. Deixa eu fazer uma picareta de pedra. Pegar um carvãozinho aqui. Sem incomodar ninguém. Nossa, eu tô com muito medo de pisar nessa lava sem querer, cara. As chances de eu fazer isso são muito grandes. Vocês não estão entendendo. Tá. É... Não era assim? Ah, é assim. Ok. Eu aprendi a fazer tocha. Isso eu não desaprendo mais. Eu acho que do Minecraft a tocha é a coisa mais fundamental pra sobrevivência. É só eu iluminar tudo aqui agora que não vou ter problemas aí, ó. É uma caverna fechadinha. Não tem como spawnar mobs aqui, eu acho. E eu tô sendo protegido pela lava. Não tem erro. Deixa eu ver se eu consigo trilhar um caminho aqui pra eu passar, né? Será que essa lava deixa? Ok, eu acho que... Ai, calma, calma. Pronto. É isso. Eu acho que eu trilhei um caminho e eu acho que não tem nada aqui, ó. Trilhei um caminho à toa. E de onde essa água tá vindo, cara? Será que se eu liberar ela aqui, ela apaga o fogo? Ai, ai, calma. Nossa, que susto. Eu me assustei com a água. Calma, calma aí, cara. Tá, não foi uma boa ideia mexer com a lava. Deixa eu fazer a fornalha pra fazer as comidas aqui pra eu comer. Ai, eu gastei todas as minhas pedras aqui, cara. Eu preciso demais pra poder fazer a fornalha. Eu só vou fazer comida e vou explorar essa caverna como um todo. Vai dar ruim? Vai dar ruim. Mas a gente quer ter história pra contar, né, cara? Eu boto a fornalha aqui, coloco o carvãozinho, coloco o franguinho e... Hum... Tudo perfeito. Tudo correndo como deveria ser. Nem sinal de mob lá fora. Quentinho aqui com a minha lava de 436 graus. Tudo perfeito. Tá? Agora vai encher a vida. Eu só vou pegar mais umzinhos pra viagem. E vou fazer picareta de pedra, né, cara? Eu já fiz uma, mas é sempre bom fazer mais uma. E uma espada. Ou não tem? Acabou. Acabou as pedras? Não acabou, não. Ah, eu tenho que fazer mais graveto. E uma espada. É isso. É tudo que eu preciso pra me aventurar caverna abaixo. Oxi, que bloco é esse colorido? Que que é isso? Cobre bruto? O que que dá pra fazer com cobre bruto? Hum... Bloco de cobre bruto? Pra que que eu quero fazer um bloco de cobre bruto, cara? Eu não sei, mas a minha carne tá pronta e eu vou partir na minha missão. É isso. Eu vou descer aqui. Eu acho melhor eu só fazer mais umas velhinhas pra garantir. Velhinhas? Não. Tocha? Pronto. Eu acho que agora eu tenho o suficiente e eu posso embarcar na minha exploração a caverna. Eu vou ir cavando aqui pra baixo até cair em outra caverna, cara. Ou sei lá o que que a caverna tem reservada pra mim. É o que dá pra fazer enquanto não amanhece. E eu vou traçar meu próprio caminho. Eu vou pra esquerda. Desço. Nunca em linha reta, cara. A minha história é uma história escrita com linhas tortas. Epa, eu tô ouvindo barulho de água. Será que isso é um bom ou mau sinal? Eu vou seguir a minha intuição, cara. Ela tá mandando eu ir pra esquerda. E agora pra direita. E um pouquinho pra baixo. Ai, tá mais perto o barulho de água. O que que será que pode ser? Barulho de água pode significar duas coisas. Ou que eu tô perto do mar. Mas aí eu teria que tá indo pra cima e não pra baixo. Ou o que? Agora parou. Será que se eu cavar pra cima? Eu não acho que seja pra cima, cara. Eu acho que é nessa direção que eu tô indo aqui. Pera. Eu tô sentindo... Ah! É uma caverna! Eu caí numa caverna com água. Uma caverna cheia de água. Será que tem coisa ruim por aqui, cara? Agora eu tô com um pouco de medo. O que que é isso? O que que eu peguei? Bolsa de tinta? Eu acho que isso nem é útil. Quais as chances de ter coisa ruim por aqui, cara? É tipo uma caverninha, só que com água. É isso. E eu não tô vendo nada de bom aqui, cara. Nenhum ferrinho, nem nada. Ah! Que ferro! Foi só eu reclamar. E eu provavelmente a essa altura já me perdi de onde eu tava. Já deu ruim. Eu não vou conseguir voltar, eu acho, cara. Principalmente se eu descer aqui. Eu com certeza não vou descer lá embaixo. Não tem nada de bom pra mim lá. Ah! É só eu seguir minhas tochas. Eu não tinha pensado nisso. Quer dizer, eu com certeza pensei nisso. Eu vou descer por aqui e eu vou até onde a água me levar, cara. É isso. Opa! Vocês ouviram o que eu ouvi? Eu acho que tem mobs por aqui. Que que é isso? Nossa! Eu achei muito que era diamante, cara. Pra que colocar esse negócio que parece diamante se não é diamante só pra me enganar? Olha, mais ferro. Eu acho que a minha exploração tá dando bom. Eu vou cavar agora na direção do ferro, cara. Eu acho que eu tô indo muito longe. Isso pode não ser tão bom. Ok, a minha última picareta de pedra tá acabando. Então eu acho que significa que é hora de voltar, né, cara? Olha, eu deixei passar um ferro aqui. Será que agora essa é a questão? Será que eu consigo voltar pra casa? Eu não faço a mínima ideia, mas eu acho que eu consigo. Pera lá, que casa? Eu não tenho uma casa. É verdade, eu não tenho pra onde voltar. Eu vou deixar essas tochas aí só pra eu saber aonde procurar depois. Que barulho foi esse? Ok. Voltei! Foi até mais rápido do que eu pensei. E amanheceu, olha só. Tá um dia lindo lá fora. Ué, mas pera aí. Cadê os blocos de ferro que eu peguei? Eu não tinha pego blocos de ferro. Eu peguei blocos de ferro. Cadê os meus blocos de ferro? Jogo Minecraft. Cadê os meus blocos de ferro? Ah, será que é isso aqui? Ferro bruto? Mas não era pra ser bloco de ferro? De qualquer forma, tá funcionando. Então, eu não vou reclamar. Deixa eu ver. Nenhum sinal de mob. Eu só vou esperar os meus ferros fazer e me reforçar agora. Então, esse aqui atrás é meio que o meu lar. E esse aqui foi o meu primeiro vídeo de Minecraft. Eu espero que vocês tenham gostado. Se esse vídeo aqui tiver bastante like, eu volto pra continuar essa pequenininha saga aqui. Quem sabe onde isso pode nos levar? Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Estamos em rumo a 2 milhões de inscritos. Eu vou voltar ao trabalho agora. E eu te vejo no próximo vídeo. Até mais.